Música Fala ai pessoal tudo beleza com vocês? Tinex Gameplays aqui e hoje a gente vamos gravar com a rota ai no modo online Tô com o meu parceiro João ai Dá um salve João Salve aí galera Não sei se o Turugo tá no RC também Se tiver manda um salve E aí Então é isso ai Vamos lá iniciar o patrulhamento ai com a rota O DPzinho da hora O Tom É Viatura comanda guia ai Iniciando o patrulhamento Que é PQ Bora lá Enquanto de boa Parece tudo normal Parece que tem um policial pedindo assistência em Na Já tô com QTH aqui Tá em troca de tiro Mike ai Positivo Steve Positivo ai Já chega na cautela ai Positivo Aqui na frente que tem o QTH Tô vendo o Mike ai Joga a viatura pra proteger ele Já era hein Os dois alvejados ai Os dois alvejados ai O policial tá ali Já tá Já liberei ele Tudo armado de .40 Tocou do QRU hein Parece ser uma Uma briga ai Com várias pessoas Prepara a 12 Com várias robo a mão armada ai robo? marca ai o teu QTH depois vai na nossa na minha bora la vamo la que a gente ia dar um apoio la pra para as outras equipas sem sirene que ainda não está tudo aí conforme o que está acontecendo, o assalto e roubo nesse exato momento a briga é aqui em baixo, a generalizada fiz perto do cemitério do QTH do seu carril é no cemitério eu acho será que um cara roubou no cemitério não é não, um pouco antes aqui ó e assaltando ali ó, vai vai larga 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 a arma é um 38 dá uma liberada aí aí, liberei a moça aqui parou, parou, parou isso aí, de boa aí eu vou chamar no rádio aqui uma viatura copom, mandou uma viatura aqui para vir buscar um indivíduo aqui que estava praticando assalto a mão armada, estava de porte de um 38 porque o QTH é aqui próximo ao cemitério da segunda cia, positivo? vamo lá então na briga é aqui em baixo aqui ó tiver algum não tem como descer né, por aqui de a pé eu acho que tem olha lá um monte de gente lá ó saindo porradão pega a esquerda aí ó, pega a esquerda ai, para aqui mesmo para aqui mesmo taca duas aí Steve cuidado aí na hora de pular quase que eu fui atropelado bala de borracha em uso hein vai bora todo mundo vai, 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 sai da rua vai ficar todo mundo só dormindo aí peraí, vamo ver se eles vão embora tem dois, tem dois aí ainda brigando bora, bora, bora já era esses dois aí não quiseram os outros foram embora tem outros indo embora aqui deu bom hein é retomar lá tô com um tiroteio com muitos suspeitos positivo positivo, vamo lá é pra ir embora hein pra ir embora vambora eita porra trombei no policial, quase caiu ele ó será que seus carinha vai pular aí? os parceiros p acho que eles vai vim pela escada ali até uma escada pularam quando eles embarcassem já sai a QTE aí do que a RUE positivo deixa eu vim aqui, aqui, aqui tem uma escada ah lá, tão vindo aqui ó vamo embarque Steve vem, vem, vem Steve, vem, 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 vem bora bora aqui a rota é assim a noite é luz desligada e de dia é luz ligada tem tem bora, bora sai, 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 não tá vendo sirene não? nossa que pôr do sol nascer né amanhã sendo o dia sai, 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 sai pega de qualquer mão ali e Steve positivo positivo nossa, o cara virou o carro dele pra cima da viatura ó, descer né errei aqui ó tava trocando a câmera primeira C, hein tamo na primeira C agora local ainda de e aqui a periculosidade parei, vamo desembarcar aqui já tô vendo tem um ainda não tem não, Steve foi pra trás do caixote ali, não foi? tô vendo eram dois ah, tombou, tombou, tombou entrou em óbito fuzil, hein aqui não tem mais ninguém tem uma escada aí tem uma escada aí eu vou olhar ali em cima coita só o QTH, vê só o QTH, vê do quê? tentando ver rs 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 próxima o litoral na próxima a apelar é com bom que é o comando rota por gente deve mandar viaturas aqui no último que h passando passada nós é tem várias caixas e possivelmente de drogas aí é encaminhar viaturas até o que h positivo os dois indivíduos aí também vem a óbito bom vamos retomando tô com a que rio de tiros as outras equipes já tá aqui no que h deixa pra eles aí polícia civil e militar já tá aí nessa daqui é tiro de espada e apagou aqui um mike solicitando assistência e possível prividade prividade vamos lá dá a prioridade formar e que deixe os outros vetores atendem as queriam troca de tiro tem um policial em com dois indivíduos se você tiver nessa cia mesmo nessa cia mesmo perto do que terá aqui eita o que é o que é o lugar do que é o que é a o que é o que é o que é o que é a viatura em aqui ó a mulher ali tirando polícia o bolo óbito em eu mais tá bem aqui ó parece que ele tô com a função na viela e eu tô com tiro disparado em tiro disparado vêm 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 vamo pedindo apoio da rota aí sai 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 moça não vem querer tretar não que aqui é a rota cê já vai pra vala em hehehehe cortar aqui mesmo ó trai o blazer aqui passa em todo todo canto Opa! Aqui na frente em o QTH Prostil Parou Larga a arma Larga a arma Opa! A gente tá com a arma aí da polícia aí, hein? Usou restrito da PM Essa numeração tá raspada aqui, e tá raspada. Vem. Não dá nem pra identificar o que é de algum frial. Acabaram de roubar um veículo de um policial aí, que tava fora de serviço. Vamo lá. Vambora. Vamo lá e nós já recupera esse veículo aí. Bom, vamo tentar recuperar, né? O Polo já apagou o QTH? Já. Vai levar milhão, hein? Tá aqui, ó. Ali, de frente, de frente, de frente. É, comando a guiar, iniciando acompanhamento a um presidente. Branco, positivo. Vai, 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 vai. Tá caindo aqui na... Monhack, na Monhack, copô. Tá no bairro Roterdã, copô. Bairro Roterdã. Bora, bora, bora. Não vai ter pinote não, velho. Pra cima da rota, não. Brummer, copô. Brummer. Cuidado, hein, indivíduo, pra tá armado. Entra no bairro Cervasa, copô. Cervasa. Stone. Tá na rua Stone. Próximo ao Ferro Velho. Bateu, 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 bateu. Vai, vai, vai. Perdeu. Tá na mão aqui, João. Tá na mão. Perdeu, 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 perdeu. Casa caiu. A mesa tá na mão, hein. Recuperada aí o veículo. Bom, pessoal, então é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo da rota aí. O jogo acabou dando uma crachadinha ali de leve, né? Mas é GTA. Mas é isso aí, então. Manda um salve aí, João. Salve aí, galera. Manda um salve aí, Turugo, também. E aí, galera. Então é isso aí, pessoal. Valeu, falou, abraço. Até o próximo. E fui! Fui!